Quem mais gostou da novidade foram as crianças. É muito legal, é o melhor café que eu já fui. Eu gosto muito de Harry Potter, eu li todos os livros, vi todos os filmes. A proposta da cafeteria é promover uma verdadeira interação entre o cliente e os espaços temáticos. Através das nossas mídias sociais a gente tinha uma ideia de que seria algo bem procurado, sabe? Mas não imaginava que ia ter tantas crianças, porque Harry Potter é meio que da minha geração. Eu imaginei que o público seria mais ou menos da minha geração. E está vindo muitas crianças aqui, curtir, tirar foto. Aqui tudo remete à saga do jovem aprendiz de bruxo Harry Potter. Vassouras e cachecóis na entrada servem de figurino para as fotos. Num grande painel, a réplica do beco diagonal com o dragão. O lugar onde os alunos de Hogarths compram os materiais que usam nas magias. Tem até o vagão do trem que leva os estudantes de Londres até Hogarths, passando pela conhecida plataforma 9 3 quartos. A Edviges, corujinha branca do Harry Potter, também está por aqui. Os clientes que são fãs do Harry Potter, enquanto saboreiam um cafezinho... Ou tomam um lanche. Também podem curtir o ambiente, que é rico em referências à saga do Jovem Mago. Como, por exemplo, essa parede aqui. Ela mostra os famosos quadros que se mexem e parecem até ter vida própria. E quem gosta do personagem, melhor aproveitar logo para visitar o café. Já que a ideia é mudar o tema a cada seis meses para trazer mais novidades. O nosso propósito, desde o início, é claro que servir café. Mas não só o café, a gente quer servir a experiência, sabe? A experiência do cliente chegar e ter aquele sentimento de nostalgia. Um sentimento de estar participando de algo que ele viveu.